Eita nois, hoje é sexta-feira, dia de chamar a moçada para o arsio, mandou uma mensagem Eita nois, hoje é sexta-feira. Eita nois, hoje é sexta-feira, dia de chamar a moçada para o arsio, mandou uma mensagem Eita nois, hoje é sexta-feira, dia de chamar a moçada para o arsio, mandou uma mensagem Eita nois, hoje é sexta-feira, dia de chamar a moçada, dia de chamar a moçada, dia de chamar a moçada Eita nois, hoje é sexta-feira, dia de chamar a moçada, 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 dia de cham E assim ficou pronto. Nossa, o pessoal tá demorando. Oi Edson, eu sou Luiz. Tudo bem? Tudo certo, tudo certo aqui. Ô gente, tem um cara muito estranho lá fora. Vamos lá ver? Vai com Deus. Ah, sozinha eu não vou, Edson. Eu também não vou não, nem a pau. Não, eu acho que é a polícia. Que polícia, você idiota? A gente nem sabe ter lá fora. Ah, eu não quero nem saber isso. Você não tem uma lanterna pra emprestar? Ah, eu até tenho uma velha aí, mas você tá com a pilha fraca. Ah, mas dá pro gasto. Beleza. Vamos lá, Edson? Vamos. Eu não vou não. Não tá pegando não. Deixa eu ver se eu consigo fazer pegar. Nossa, não tá aí, mano. Até tem o meu pião ali. Nossa, Edson, eu tô com medo. Sai. Sai. Sim. Ah, eu não tenho uma elab ..." Estou escutando barulho para cá. 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 E aí